Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus E se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo dá certo, Ele é Deus E se não der, continua sendo Deus Deus é Deus Se Ele fizer, Ele é Deus Se Ele não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus na tua vida Receba isso em nome de Jesus Há um tempo certo para todas as coisas Segundaena Se a porta abrir, Ele é Deus Se a portaima Dele